Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo mostrando os meus babéis de carta guardados há muito tempo já. Para quem que gosta... Uma vez... Uma vez, uma vez... Uma vez, um coraçãozinho, um ossinho, tudo bem delicadinho de menina. Um... 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 Uh... Um... 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 Vamos lá. eu vou mostrar isso aqui já é mais grande olha eu vou mostrar meia vontade de gatinho aqui deixa eu ver assim o ossinha e o ossinha coração beijando beijo o amor vai assumir muito de coração coração vindo vamos para o próximo esse aqui também é grande olha 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 esse aqui também está ó faz gatinho é é Eu não vou fazer nada, mas eu vou fazer isso... Eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Boa noite coração, coração vocês outro esse aqui é bom porque a gente está chegando na época do natal do natal que lindo olha os passarinhos olha os passarinhos olha os passarinhos os passarinhos os presentes lindo lindo esse aqui também do natal que lindo cachorrinho os presentes um gatinho um gatinho um ratinho pequenininho lindo esse aqui temos escrito alguns dizeres esse aqui está escrito assim a justiça é o astro da procura em que o homem encontra alegria porque anela a pátria da fartura 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 tanto aos olhos da criança 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 a doçura de uma nova esperança em cada dia lindo né gente olha lindo lindo tem esse uma sala uma poltrona um anjo de valores atrás serve para escrever uma carta para alguém ou então para alguém ou então para alguém ver isso esse é o mesmo desenho mesmo só que esse papel é tipo um papel um papel vegetal também tem linhas uma polha para você escrever para o seu amor para alguém da sua família para uma pessoa querida por você esse ai gente olha lindo e esse celebrando o aniversário olha lindo passarinho olha olha isso bocadas muito legal olha isso que lindo 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 né lindo né lindo né Vamos ali, sombrenos assim. Olha esse, lindeza, gatinho, eu tenho quatro, quatro gatinhos, lindos. Bem mimosinho, olha. Coisa linda. Olha esse. Eu lembro que quando eu era menina, eu trocava papéis de gato. Trocava, trocava os papéis. Tem uma pequena volta. Tem uma pequena volta. Olha esse. Tem uma pequena volta. Tem uma pequena volta. Olha. Olha, trabalhando na obra, fazendo parede, a coluna, o muro, tá subindo, esse aqui na enxada, muito legal, muito legal, olha esse, gente. Chacarês, 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 esse aqui também, o fundo, olha, 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 olha Lindo Esse também Olha Passaria Pra ti As flores As cores também Super vivas Olha esse Que lindos Tem muitos Muitos Olha Legal, né? Com a futrola ali Esse aqui Esse aqui que tá Tocando a flauta As borboletas As borboletas 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 E olha Olha A ossinha A ossinha A ossinha Coraçãozinhas Coração, coração 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 Esse aqui Coelhinho Tá levando uma cestinha Vindo, né? Olha esse Que lindo As duas gatinhas Lintos As flores As flores Azuis Relais, roxos Rosas Mareias De todas as cores De todas as cores Isso aqui Vou colocar ontas de novo Muito legal, né? Gente Olha esse Os ratinhos Na cancola Olha 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 Ainda tem Caramujo Aqui Abeirinha 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 Olha esse Muito legal Palhaço Olha Palhaço Olha assim Aqui Pode colocar nome Eu não entendo Porque Porque o que tá escrito aqui Não é português Não é inglês É outra língua Que eu nem conheço Só aqui Que tá escrito em inglês Aqui Não dá pra ver Deixa eu mostrar Olha gente Esse aqui Palhaço Olha 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 Que lindo Ratinha Olha 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 esse De coelhinho Que lindo Apaixonado Apaixonado Olha Olha Lindo Lindo Deixando a gata Deixando a gata Lindo Lindo Já no espírito Nada lindo Olha 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 Muito legal Muito legal Muito legal Olha 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 Lindo Olha Tem até Tem até Do papai noel Tem até Do papai noel Olha 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 esse Que legal Coelhinha Rapuzinha Dois Mais três Cinco Doze Mais três Quinze Legal Ainda é didático Acho que obrigada Ainda Ah, né A mini cake Yeah mini 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 Here we go Aqui Aqui Outro Zinho Casal de Passeirinhas Olha esse Cachorrinho Falando No telefone Pra não apagar todas as linhas Esse 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 Gatinho 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 Esse é da Toma Da Mônica Esse aqui Esse aqui Do cachorro A Hello Kid Da praia E assim Das poupinhas Lindas Olha Última vez Muitos Olha esse Vídeo Da telangua Olha Mininho Menino Dos ossos Osinho 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 Esse Os cachorros Fazendo a festa 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 Olha esse Lindo Delicado Delicado Clarinho Azul Bebê Lindo Todos Samentos Olha Deixa aí Que Lindo oi deu oi deu a gente e aí oi deu ou é ou é A joelhinha, todos os detalhes, passarinho, tudo com animado, tudo com animadinho. Comendo banana, os pássaros, esse ratinho, minha dona rata, esse, esse aqui tem seio. O sol brilha, mas quando você está perto, esse aqui está escrito. Ao estar ao seu lado, é sempre um motivo de comemoração. Casal de ossinhos apaixonados, enamorados, muito enamorados. Esse aqui, dinossauros, estar ao seu lado é sempre um motivo de alegria. Olha. Esse aqui também. Desejo de coração tudo que te faça feliz. Feliz. Existe. Existe. Existe pelo próximo. Esse aqui está escrito, não importa o lugar. O melhor é a gente se amar. Olha, gente. Espirituada, lindo já. Esse aqui é o meu destino. Esse aqui é o meu destino. É caminhada na salada. Maravilha. Jatinhas. Coraçãozinha. E assim É isso, meu jeitinho Melhor na pista Não precisa estar só Quando você tem um amigo Como você Dinossauro Dinossauro, dinossauro A princesa E o príncipe E o príncipe E você Já achou O seu príncipe encantado Atratinho Coração Coração Outro cartinho Agora é Sessão dos cartos Lindos Antigamente Existem papéis A escada De papelaria Do nada Até depois acabou Não tem mais a venda Aí depois veio a época Dos adesivos Os brilhossos Foi moda também Depois dos papéis Era febre Do momento Went to park Olha gente Que lindo Carinha Lindo Olha isso Lindo Na frente Tem desenho Parece que é no céu Tem uma cidade E os anjos E as anjos E as anjos Listras E por último Por último Olha E o último Gente Legal Muito legal Te espero que você tenha gostado 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 Nesse vídeo E eu te espero No próximo vídeo Tchau Tchau